Música O software desempenha um papel central em quase todos os aspectos da vida cotidiana. E os produtos de software têm ajudado a sociedade quanto à eficiência e à produtividade, permitindo solucionar problemas de forma mais eficaz. A engenharia de software é a área da computação responsável pelo estabelecimento de técnicas e práticas no desenvolvimento de produtos de software para uma ampla área de aplicações e diferentes tipos de dispositivos, tais como sistemas de informação corporativos, sistemas e portais web, aplicações para dispositivos móveis, entre outros. O curso de engenharia de software da Unicesumar tem como objetivo formar um profissional com sólida formação em computação, matemática e produção, visando a criação de sistemas de software de alta qualidade, de maneira sistemática, controlada, eficaz e eficiente, que levem em consideração questões éticas, sociais, legais e econômicas. Possui duração mínima de 4 anos, sendo uma proposta inovadora na área acadêmica e profissional. Durante a formação acadêmica, o aluno também pode participar de projetos de iniciação científica, bem como projetos de extensão e de consultoria empresarial, tanto na área específica ou em equipes multidisciplinares. As oportunidades para os profissionais de engenharia de software estão entre as que mais crescem no mercado, nacional ou global, sendo considerada uma das melhores e mais promissoras profissões do mundo. Uma vantagem que se destaca é que o aluno pode entrar no mercado de trabalho mesmo antes de terminar sua graduação. Portanto, o engenheiro de software é um profissional diferenciado em tecnologia da informação, que entende a importância da inovação e da criatividade, enfrentando novos desafios, empreendendo e expandindo as fronteiras do conhecimento na área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto